ó pensa no topzinho básico para descer o caiaque e aí o que eu vou fazer outra descida rápida fazer uma descida rápida aqui já tá tudo do jeito, isso aqui é a semba aí pega ali no crieiro ali ó pega no crieiro ali, já chega no rio lá e vou descer meio rápido que hoje é apertado pescaria hoje vai ser meio curta porque tá vindo frio aí e eu já pensei de aproveitar logo aproveitar o tempo logo porque esfriando agora vai demorar hein moçada pra esquentar de novo quarta-feira da outra semana já vai tá bem frio de novo e pra nós aqui esfria bastante aí vamos começar cedo é 14 quilômetros eu vou descer, daí eu pesco daí desço mais mais quatro pra chegar na ponte valeu? até mais obrigado senhor por mais um dia, por mais uma oportunidade obrigado por tudo uma descida rápida só de um dia fiz uma pescarinha boa ali pra cima pra baixo aliás descer lá, dar uma pescada aproveitar o calor de hoje porque amanhã já vem frio começa a cair a temperatura bastante aqui e já tá mudando o tempo quando eu mudo daqui de Ponta Porã pode saber que vem frio então vamos com a benção de Deus fazer essa descida maravilhosa eu vou descer aí uns 14 quilômetros fazer a pescaria lá daí desço mais uns 4 quilômetros pra chegar na ponte com fé em Deus vai dar tudo certo vai sair uns bons peixes tem fé em Deus até mais e obrigado a todos os inscritos do do canal a todos que seguem as redes sociais em alguma parte no Facebook, no Instagram e fico grato por tudo por vocês acompanhar lá dá uma força pra gente mostrar nosso dia a dia nossas pescarias e que tudo dê certo na vida de cada um de vocês fiquem com Deus a única ação do dia uma pepara não deu 45 com rabo espalmado 43 olha lá ela tem que tá com o rabo espalmado assim ó olha lá 43 vou soltar ela pra vida ó eu 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 eu